Oi gente, aqui é a Ana, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje eu finalmente trouxe esse vídeo, que é o quê? Hoje, o vídeo de hoje é a resenha da trilogia da Grisha, da Libar, do Go! Antes que alguém pergunte, a minha edição é a Paperback em inglês, veio com o box, mas o box ele é bem fraquinho, então eu acabo nem usando ele, então não vamos demorar, porque são três livros que eu vou falar nesse vídeo aqui, e são três livros grandes, eu tenho muita coisa pra falar. Como é que vai funcionar essa resenha? Eu vou falar o que eu achei dos três livros sem spoilers e depois com spoilers, então aqui embaixo na descrição tem todo o timestamp pra você procurar a parte que você quer assistir, ou se você já leu todos os livros, é só assistir o vídeo inteiro, né, porque não tem mais spoiler pra pegar. Mas vamos lá, primeiro livro então, Sharon and Bone, Sombra e Ossos, foi relançado com essa capa maravilhosa aqui no Brasil já, ele tá em pré-venda enquanto eu gravo esse vídeo, o link tá aqui embaixo se você tiver interesse, então vamos lá. O livro conta a história da Lina, que ela é uma garota orfa, que faz parte do exército de Havka, ela tá dentro do grupo dos cartógrafos, essa é a palavra, que mexe com os mapas e tal, e no momento aí ela tem que passar pela tal da dobra. O que que é a dobra? A dobra é como se fosse uma fenda, mas não uma fenda física, como se fosse uma área que ela é toda ocupada por trevas, pela escuridão e por seres das trevas e enfim, eu acho que não tem outro jeito melhor de eu explicar. Tem no mapa isso, então é bem mais simples de você entender quando você olhar no mapa. Quer ver? Vou até abrir aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é a dobra. Essa é a dobra. Enquanto ela tá passando, ela tá passando com um amigo dela, que é o Mali, que também é órfão, que veio para o exército do mesmo lugar que ela, então eles estão aí passando pela dobra, é estranho eu falar dobra porque como eu li em inglês é fold, então eu não tô acostumada, mas tudo bem. E aí quando eles estão passando por lá, eles são atacados porque, pensa, cara, é um lugar escuro, pode aparecer qualquer tipo de bicho ali, e aí aparece. Então eles são atacados e nesse momento ela revela um poder que ela não sabia que ela tinha. E aí, é aí que começa o negócio, porque ela é levada, depois que as pessoas descobrem esse poder dela, e ela também descobre porque ela não sabia, ela é levada pelos Grisha. O que são os Grishas? São pessoas que têm poderes, resumindo. Então, todo esse exército de Havika, ele é subdividido. Tem os Grishas e tem as pessoas normais, exército de espada, enfim, que é onde a Alina tá. A Alina e o Mali. Os Grishas, eles são subdivididos em categorias, e isso você vai pegando muito conforme você lê. E aí, beleza, ela é levada por esses Grishas até o Darkling. Quem que é o Darkling? Ele é o manda-chuva, basicamente, dos Grishas. Ele tem um poder muito único, e ele é o único do tipo dele. E a gente também descobre, consequentemente, que a Alina também é a única do tipo dela. Eu não sei como é que ficou a tradução pro português, mas em inglês é Sun Summoner. Invocadora do Sol, talvez? Seria Conjuradora do Sol? Provavelmente assim. E a partir disso, a gente vai descobrindo muito mais acerca de Havika. A gente descobre muito sobre a Alina, porque a gente tá descobrindo ao mesmo tempo em que ela também descobre. E a gente também aprende um pouco mais sobre o que são as Grishas, como é que eles se subdividem, e qual é o poder de cada um. E eu, assim, eu adorei esse livro. Eu adorei muito. Eu não fui com muita expectativa, porque bem antes de eu querer ler a trilogia da Grisha, eu já tava querendo ler Six of Crows, porque já tinham me falado que é infinitamente melhor do que a trilogia da Grisha. Então, eu fui com muito pouca expectativa. Eu só li esses livros aqui justamente por causa da série, mas eu não tava esperando me surpreender tanto. Eu gostei muito da história. Muito, 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 muito mesmo. Eu, se não me engano, foi o meu favorito. O meu livro favorito de janeiro, que eu li em janeiro desse ano. E eu, assim, amei. Questão de história. Assim, ele não tem muitos elementos inovadores de fantasia, assim. Tem os poderes, tem aquela coisa que deixa o livro, que separa os livros, né, entre as fantasias, mas... Como é que eu vou explicar? Ele não apresenta algo novo, sabe? Ele não apresenta... Coisas muito drásticas. Mas, ainda assim, é uma história original muito incrível. Muito, muito, muito incrível. E a leitura desse livro aqui foi muito rápida. Foi o livro em inglês mais rápido que eu já li. Eu li com o audiobook e eu li em dois dias. Pra mim, isso é um recorde quando se trata de livro em inglês. E eu realmente gostei muito da história. Eu não esperava gostar dela. Eu esperava ficar tipo, ah, ok. Faria do mesmo saco. Só que é uma faria do mesmo saco que tem um saborzinho diferente, sabe? Eu não sei explicar de outro jeito. Falando dos personagens, nesse primeiro livro eu não gostei da Alina. Muito. Porque o tempo todo, a partir do momento que ela é levada pelos Grishas, ela se diminui na frente deles. Que eu fico amada. Sabe? Amor próprio, autoestima. Vamos lá, vamos exercitar isso aí. E... Porque o tempo todo ela tá falando, Ai, mas eu não sou ninguém. E piriripororó. E blá 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 blá. A questão do Darkling. Eu não gostei dele nesse livro também. A gente tem um plot nesse livro. E depois que esse plot acontece, parece que eu... Hum... Criei um rancinho, assim. É... O Mali, eu amei ele nesse livro. Eu sou cadela do Mali nesse livro. E fui contra o que muita gente falava pra mim. Que eu ia me apaixonar pelo Darkling, piriripororó. Não aconteceu. Nesse livro aqui eu preferi o Mali. Ah, e só um detalhe. Nessas horas em que a Alina se diminuía bastante, quem tava lá fazendo o papel... Assim, nesse momento eu tenho que passar o pano pro Darkling nesse livro. Porque... Enquanto a menina tava lá, assim... Ah, eu tô depreciando. Falando que não era nada, que não era ninguém. O Darkling chegava lá pra ela e falava... Minha filha, só existe eu e você do nosso tipo, entendeu? Nós somos únicos e você, você é poderosa pra caramba. Você viu o que você é capaz de fazer, entendeu? Você é uma Grisha incrível e você precisa melhorar a sua autoestima. Ele chegou pra ela e falou isso. Não exatamente com essas palavras, né? Mas ele chegou pra ela e falou isso. Então, tipo, nesse momento eu passei muito pano pra ele. Porque ali... Ele ajuda a Alina a instigar isso um pouco nela, sabe? Esse autoconhecimento dela. Então, eu acho que pra isso ele tem um papel muito importante na história da Alina. Não só nesse primeiro livro. Gente, essa é a parte sem spoilers. Se você já tinha um interessezinho por causa da série, vai ler esse livro. Porque ele realmente é muito, 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 muito bom. Assim, como eu falei, não espere nada de inovador, nada diferentão. Porque é uma fantasia, sabe? É uma fantasia, mas é uma fantasia de qualidade. A escrita da Libardugo é... Foi absolutamente tudo nesse livro pra mim. Tá, então vamos lá pra parte com spoilers. Se você ainda não leu, essa trilogia para o vídeo aqui. Porque a partir daqui só vai ter spoiler do primeiro livro, do segundo e do terceiro. Então, por favor, não avança. Eu cheguei nessa trilogia sem saber absolutamente nada. Não sabia nada do romance, não sabia nada do desenvolvimento, do que que envolvia. Não sabia nada. Eu só sabia que existia um tal de Darkling. Então, quando eu cheguei no final do livro e a Alina foge com o Mali... Eu fiquei... Mas... Tá. O quê? O que que aconteceu aqui? Eu não entendi, porque eu realmente não conhecia nada além do Darkling. O pessoal passando no pano, lambendo o chão que o Darkling passava. Então, eu fiquei... Ah, tá. O Darkling é maravilhoso. E... Enfim. E quando ela foge com o Mali, eu fiquei tipo... Tá, mas o que que tá rolando? Assim, eu só acho que a gente tem muitos momentos importantes nesse livro aqui. Primeiro deles... Primeiro deles, ó. O mais importante deles é quando o Darkling vira pra Alina. E ele não fala que tava procurando por ela há muito tempo. Mas ele fala que ela é o primeiro brilho de esperança que ele tem em muito tempo. Como que não... Como que... Como não cadelar? Eu também não sei. Entendeu? E aí... A gente tem o vislumbre. A gente tem um saborzinho da risada dele. Entendeu? Um vilão rindo. Não rindo, tipo... Mas rindo gargalhada, sabe? Ai, meu Deus do céu. Eu não aguento. Eu não aguento. Uma coisa que eu realmente fiquei chocada. Que é... Bate muito naquela tecla de... Nossa. Fui ler O Príncipe Cruel. E O Príncipe É Cruel. Fui ler Sombra e Ossos e descobri que o Darkling é o vilão. Ele não é um anti-herói. Ou um cara rabugento. Ele é o vilão. E eu não tinha me tocado disso. Porque, como eu falei, o povo, né? Lamba o chão que ele passa. Né? Então eu ficava... Tá, mas então ele é a nossa. Ou ele vai ter um... Uma redenção. Ou ele vai ser, na verdade, um anti-herói. Mal compreendido. Uma coisa... Só que não. Ele realmente é o vilão da história. Então eu não esperava isso. Eu não esperava mesmo isso dele. Então foi um choque muito grande. É... Esse livro aqui. Porque eu realmente tinha muito pouco conhecimento em cima da história. Então eu fiquei bem chocada. Beleza. Vamos agora para o segundo livro dessa trilogia. Que é... Seed and Storm. Que é... Aqui no Brasil ficou traduzido como... Sal e Tormenta, né? Beleza. Aqui a gente tem a Alina e o Mali fugindo do Darkling. A gente acompanha ele depois do final do primeiro livro. Eles acabam num barco, na verdade. É... De um corsário do reino. É... E ali eles começam a ir de fato atrás do segundo amplificador. Que o primeiro era o chifre do... 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 Do cervo. E o segundo é esse bichinho aqui. A gente tem o desenvolvimento inicialmente todo em torno disso. Sabe? Dela indo atrás do segundo amplificador. De tentando entender como é que ele funciona. Enfim. E aí... O que eu achei mais louco nesse livro é que o desenvolvimento dele, historicamente falando, é completamente diferente dos outros livros que eu já li. Porque o início, ele é super, super acelerado. Ele é super ação, super, né? Estamos se mexendo em movimento. O meio dele, ele é um pouco mais lento. Ele é mais contemplativo. Não sei se é a palavra certa. Mas ele é mais instigante, sabe? Ele vai jogando um sabor pra história. E o final... Gente, o final desse livro é um chute na minha cara. Então, assim, é um ritmo completamente diferente do que eu já li. E eu gostei muito desse livro. Muito, 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 muito desse livro. Eu não sei qual dos três é meu favorito, então nem vou mencionar isso. Mas... É... Aqui eu comecei a gostar da Alina de verdade. Porque é nesse livro aqui que ela começa a entender o que é o poder dela. É... O tanto de poder que ela tem. A força que ela tem. Por causa dos amplificadores e tal. E, né? Toda essa influência. É... Então, aqui ela tá começando a ganhar voz. Ela tá começando a se impor também. É... E nesse livro... O que mais me surpreendeu nesse livro aqui? Porque eu não tava esperando. Depois que eu criei o Hanso no Darkling, eu fiquei... Ah, tá. Ele é o vilão. Por mais que todo mundo ama esse vilão, eu não sei se eu vou amar. Mas aí, aconteceu. Esse livro aqui. Porque nesse livro aqui, inverteu os papéis. Eu passei a criar um ódio mortal pelo Mali. Porque ele só faz bosta nesse livro. Ao passo em que o Darkling... Eu ansiava pelas interações de Alina e Darkling nesse livro aqui. E... O sabor, sabe? O sabor! Eu acho que esse livro aqui, a gente começa a entender um pouco a grandiosidade do problema. A gente começa a entender um pouco mais a história de Havka. A gente entende também a questão do... Eu não sei como é que ficou a tradução aqui pro Brasil. Apparat. Que é o... É como se fosse o líder cristão, líder religioso deles lá. A gente começa a perceber que ele tem um papel nessa história. E eu fiquei preocupada com isso também. E assim... Esse livro aqui, ele não é aquela síndrome que falam do... Síndrome do segundo livro. Que quando ele só... Ele só serve de ponte pro terceiro. Aqui acontece coisa importante que vai bater lá na frente. Não é só um livro de ponte. Eu achei esse livro muito bom. Muito bom. E... Comecei a gostar dos personagens. Comecei a... Ai, meu Deus do céu. Aqui as teorias começaram a ficar maiores. Porque a gente começa a pegar umas migalhas que a autora vai jogando assim... Bem no... Bem no... Bem no sabor, sabe? E a gente começa a pensar... Hum... Ou vai dar muito bom ou vai dar muito ruim. Mas tudo bem. Se você, por acaso, só leu o primeiro livro. Tá nesse aqui por interesse. Ainda não leu. Pause esse vídeo. Vai ler. Depois volta aqui e assiste a parte com spoilers que vai ser a partir de agora. Eu só queria dizer que esse é o melhor livro por motivos de... Nicolai. Entendeu? Esse homem aparece nesse livro. Meu Deus do céu. Eu não sabia quem que era o Nicolai. Eu já tinha lido ele em alguns tweets que passaram assim diante de mim. Mas eu não sabia quem que ele era. E aí, quando eu conheci ele... Gente... Toda fantasia, ela tem que ter esse gostinho do herdeiro arrogantezinho. Mas que na verdade é uma... É... Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Eu tô falando de Dorian. Eu tô falando de Maxon. Sabe? Essas coisas... Nesse estilo, o príncipezinho meio... Diferentão. Então... Ai, meu Deus. Eu precisei daquilo. Eu precisei desse personagem aqui nesse livro. Porque ele traz uma leveza que... Se ele não tivesse nesse livro, eu acho que o livro se tornaria um negócio muito mais pesado. Mas ele... Com todo aquele flerte. Ele tem... Ele tem carta branca pra flertar com quem ele quiser. Até comigo. Mas enfim... Quando a Alina, ela entra na dobra, depois de ter esse conhecimento sobre ela, sobre o poder dela, sobre os amplificadores e tal. E ela começa a sentir o... O... A dobra. Porque antes ela entrava e não sentia nem nada. Agora ela sente. Então, quer dizer... Que ela tem essa conexão. Ela tem essa conexão com o Darkling. Então... Assim... Sabe? Eu fiquei muito arrepiada nessas cenas em que ela entrava no... No coiso. E aí, quando a gente descobre... Quando a gente descobre quem que o Darkling é... E eu fiquei em choque. Quando eu entendi que, na verdade... Meu pai... Ele é... O Black Heretic. Eu não sei como ficou em português isso, Black Heretic. Vou até ler, porque essa frase, ela... Foi um murro na minha cara. Nós fazemos o nosso melhor. Nós tentamos. E frequentemente isso não faz diferença alguma. Meu enterro foi nesse momento, sabe? Foi nesse exato momento. Mas pra mim, assim... O outro sabor que eu tive nesse livro foi... Quando o Darkling... Ele começou a aparecer pra Lina. Inicialmente eu pensei que fosse delírio da cabeça dela. Mas depois você descobre que não é. Que realmente tudo aquilo ali aconteceu. Ai, meu Deus do céu. Mas aí, o que aconteceu? Isso começou a acontecer. E ao mesmo tempo eu ganhei um balde de água fria. Porque o Mali... O Mali tava de beijinho com a zóia. O que você quer, Mali? O quê? Eu não sei também, sabe? Porque você tá dando soquinho nas pessoas. Pra quê? Não entendi também, sabe? Não entendi. Por isso que eu passei nervoso com ele nesse livro. Porque ele começa a agir igual um babaca. Ele acha que só tem o umbigo dele pra ele olhar. Não tem mais nada no mundo. Então eu passei muito nervoso com ele nesse livro. Mas tudo bem. Tudo bem. Não tem problema. Inclusive, essa edição que eu tenho aqui... Ela tem um extra da Gênia. Gênia. E... É uma interação dela com o Darkling. E a gente conhece um pouco mais do que aconteceu com ela. E eu achei... Esse extra eu achei ele essencial. Ele tem que ter em todas as edições. Porque... Eu não tinha gostado da Gênia. Eu vou falar Gênia. Eu não tinha gostado dela. Eu achei uma traição as coisas que ela fez pra Alina e tal. E eu acho que com esse extra dela eu consegui entender um pouco mais. E não odiar tanto a personagem. E não gostar. Enfim. Porque depois eu paguei tudo que eu falei de mal dela. Então se você só leu até o segundo da trilogia da Grisha. E quer ler o terceiro. Mas não sabe se leu ou não. Fica pra parte sem spoilers. Porque eu não vou dar spoiler e assim... Tá ótimo, sabe? E finalmente, mas não menos importante. Ruined and Rising. O terceiro livro. Parte sem spoilers. Então vamos lá. Aqui a gente tem a Alina. Depois daquele tombo do segundo livro. Em que ela muda a cor do cabelo. E 30 tipos de coisa acontece. Ela quase mata o Darkling. Então a gente tem ela agora no subterrâneo. Porque ela fugiu com o... Com o aparate. Eu não sei como é que ficou em português isso. Que ódio. É... E agora ela tá sendo endeusada, né? Porque como ela é a única que tem o poder que ela tem. Enfim. Salvou muita gente e tal. Ela tá sendo endeusada. Deusalina. Toda aquela coisa. Então... Agora ela é uma santa. A gente também descobre aqui que o Darkling sobreviveu àquele final. Que, né? Amor da minha vida tem que sobreviver mesmo. Sobreviveu. E agora ele tá sendo o dono da coisa inteira. Ele tá mandando em todo mundo ali. E a gente também lembra que o Nicolai fugiu. E a gente não sabe se ele tá vivo ou não. Então todo esse livro é um caos. O começo a gente percebe... O começo desse livro ele é mais lento. Porque a gente tá acompanhando a Alina naquele subterrâneo. Não podendo fazer muita coisa. Porque ela tá muito fraca. Tá muito debilitada e tudo mais. Então a gente só acompanha o que ela consegue. Porque é a primeira pessoa. A gente só tá vendo o que ela vê. Enfim. E aí acontece que eles, graças a Deus, conseguem escapar. E aí eles começam a ir atrás, finalmente, do terceiro amplificador. Quase falei errado. Nesse livro aqui, a gente também tem o que eu mais amei no segundo livro. Uma das coisas que eu mais amei e que mais precisei no segundo livro. Que é o quê? Interações entre Alina e Darkling. O que a gente vê no segundo livro? Que ele aparece pra ela. Só que dessa vez, é a Bicinha que vai aparecer pra ele, entendeu? Ela que vai requisitar a presença dele. Então, eu amei isso. Eu amei essa interação deles. Assim, porque como eles estão em locais completamente separados, você pensa, ah, não vai ter nenhum tipo de interação e vai ficar por isso. Mas não. Tem e é saborosa. Nesse livro aqui, a gente vê o amadurecimento da história em geral, porque ela tá caminhando pro final. Mas a gente também vê o amadurecimento. Nossa, eu tô gaguejando muito. Um amadurecimento do Mali. Nesse livro. Eu, como eu falei, eu não gostei dele no segundo livro. Eu achei ele insuportável. Eu queria socar a fuça dele no segundo livro. Mas no terceiro, eu acho que ele finalmente cai na real de que as coisas não estão resumidas ao relacionamento dele com a Alina, sabe? Ele começa a perceber o papel dela nessa história. Ele tá um pouco atrasado. Tá. Mas ele começa a perceber todo o papel dele na história, o papel da Alina na história, e que o mundo não gira em torno das questões dele, sabe? De ele querer ficar com ela, e ela ser completamente diferente agora que ela tem poder. Porque, né, ninguém permanece imutável a vida inteira. Então, ele começa a cair na real nesse sentido. Nesse livro aqui, a gente também descobre muito sobre o passado de Havka. A gente descobre muito sobre o passado do Darkling. A gente descobre sobre o passado do Morozova. O Morozova, eu sempre confundo. E eu gostei, sim, desse livro. Eu gostei da história. Eu gostei da trilogia, sendo finalizada com esse livro aqui. Eu consigo enxergar nessa trilogia toda a jornada da Alina. Eu consegui enxergar todo o caminho que ela teve que percorrer. Tudo teve sentido ali, sabe? Nada foi jogado aleatoriamente. E eu fui uma das pessoas que gostou do final. Eu achei 100% coerente com a personagem, com a história que ela tá inserida. E eu acho que é o tipo de história que a gente vê que ela tem o começo, o meio e o fim. Ela não abre muito espaço pra você criar muita teoria depois do que acontece no final, sabe? Ela não deixa nada muito aberto. Pra não dar espaço pro povo inventar a história, sabe? Obviamente que eu sofri lendo, eu fiquei mal. Eu amei tudo nesse livro. Mas obviamente que nada me impediu de criar uma história paralela na minha cabeça, entendeu? Porque coisas acontecem aqui e que... Não vou dizer que eu não gostei. Mas que eu tenho essa ambiguidade dentro de mim. Que ao mesmo tempo que eu amei o final, eu também gostaria que outras coisas tivessem acontecido. Ou o final alternativo. Se a autora fizesse o final alternativo e jogasse aqui pra pessoa decidir qual que ela prefere... Eu ia preferir os dois. Ah, outra coisa. O plot desse livro aqui, eu não tava esperando. Na minha cabeça, isso não era possível de acontecer. Na minha cabeça, isso não passou nem perto do meu subconsciente, nem do meu consciente. Não passou, assim... Tomei forte. Ainda sobre o final. Eu acho que por mais que a gente possa criar finais alternativos, a gente possa criar teorias. Mesmo com o pouco que a autora deixa pra gente criar nossas próprias histórias na cabeça a partir desse livro. Eu acho que se não tivesse feito desse jeito, não ia ficar coerente com a Alina. Não ia ficar coerente com os personagens num contexto geral, sabe? Porque o final desse livro, ele carrega a essência da Alina, assim... Gigantescamente, sabe? Eu acho que a gente tem sim o desenvolvimento da personagem. Ela... Nossa, sério, eu gostei muito de como esse livro foi finalizado. Como a trilogia, como um todo, foi finalizada. E o que eu achei absurdo nesse livro aqui, nos três, inclusive, é que a autora, em nenhum momento, ela dá uma preferência de com quem que ela quer que a Alina fique. Questão de casal, né? Romanticamente falando agora. Não é uma coisa, tipo assim, é... Simon e Jace, que logo no começo você percebe que não vai ser o Simon. Não é isso. Ela deixa até o talo, ela deixa até o último livro pra decidir isso. Ela não escolhe um lado, ela não dá uma sacada a mais pra um do que pra outro. Ela te deixa indeciso até o final. E eu acho que é isso que gera muita discussão com o pessoal que já leu, que é fã. Porque tem gente que quer que fique com uma pessoa e tem gente que quer que fique com outra. Então, resumidamente falando, eu amei esse livro. Eu amei a trilogia como um todo agora. Eu amei a maneira como ela foi finalizada. Eu amei muito, muito, muito. E eu não vejo a hora de avançar em Six of Crows. Porque se essa trilogia aqui foi muito boa e o povo fala que Six of Crows é melhor do que a trilogia da Grisha, então quer dizer que a duologia de Six of Crows vai ser assim, né? O evento. Como eu falei, eu tô muito ansiosa pra pegar pra ler. Já tô com o primeiro livro começado. Vamos ver se eu consigo avançar. Então vamos com a parte com spoilers agora, porque esse vídeo já tá gigantesco. Eu não tô pronta. Eu não tô pronta pra falar desse livro. Eu senti o sabor quando o Darkling... Quando a Alina aparece pro Darkling a primeira vez. Eu não sei se é a primeira vez, mas dá uma das vezes que ela aparece lá pra ele. E ele fala a seguinte frase, eu vou até ler. Porque ele fala assim, depois que você fugiu de mim, depois que você escolheu... Três pontinhos. Depois que ela escolheu o Mali, entendeu? Eu acho que é isso que ele quis dizer. E eu acho sim que ele amava a Alina do jeito... Não vou dizer do jeito dele, porque é estranho falar isso. Mas ele amava a Alina, apesar de ser um vilão e a gente achar que ele é uma pessoa sem coração. Ele tinha coração. Ele tinha. Segundo sabor desse livro, o Nicolai tá vivo. O amor da minha vida está vivo. E eu descobri depois que essa duologia, King of Scars, é dele. Então, né, vou ler. Quem disse que eu não vou ler? Ninguém, porque eu vou ler mesmo. Tá muito calor. E eu não vou finalizar esse vídeo com o cabelo solto. Não tô nem aí. Tá, como eu dizia. A Bagra, aquela velha, que morreu também, ela morre, né? Ela é filha do Morozova. Mozorova? Morozova. Morozova. Ela é filha dele. E a gente descobre que ele teve outra filha. E que essa filha era normal. Mano. O Darkling, ele é neto do Morozova. Ele é velho nesse nível. Obviamente que a gente sabia que ele era velho, porque ele é o... Ele é o pai dele, né? Como fala no livro. Que, tipo, eles falam que o pai morreu e aí o Darkling, esse de agora, veio substituir o pai. Só que, na verdade, ele era o pai esse tempo todo. Então, assim... É... Chocada. E agora, o que me destruiu, o que, assim, me desgraçou a cabeça, foi o momento que o Darkling transformou o Nicolai naquele bicho lá. Nietzschevoia, acho que é que fala. Eu acho que é, né? Foi... Nesse momento, eu fiquei pronto. Não vai ter King of Cards. Não vai? Só que tem. Graças a Deus. E aí, não somente ele transforma o Nicolai nesse bicho aí, mas ele aparece depois. O Nicolai vai até a Alina. Ele tá lá observando e ele vai lá e fala pra ela soltar a luz dela dele pra ver se cura ele. Mano, eu fiquei depressiva nessa cena. Eu tinha esperança que ela ia conseguir curar ele, mas... Sabe? Próximo tópico. O nome do Darkling. Primeiro que eu não entendia por que as pessoas chamavam ele de Darkling, porque na minha cabeça era o nome dele isso. Mas depois eu entendi que não. Porque todo mundo se referia a ele como The Darkling, o Darkling. Então, não era nome. Era, tipo, o que ele era. Então, quando a gente descobre o nome dele... Nossa, eu fiquei triste, eu fiquei depressiva. Ele falando pra Alina falar... Ai, meu Deus do céu. Eu amo o Darkling. No começo do primeiro livro, eu achei que eu não ia amar ele. Mas eu amo o Darkling. Gente, o final. O final desse livro, quando ele morre. E ele tá lá com a Alina e ela lá chorando. Eu não tive saúde mental pra esse final. Eu não tive. Eu fiquei triste. Eu fiquei mal. Eu fiquei mal. E eu chorei muito com a morte dele. Eu chorei com todo aquele final, em geral. Que o mal da vida dele... Esse plot eu não tava esperando que ele ia ser o terceiro amplificador. Isso eu fiquei, tipo... Sabor. Então, como eu falei. Ao passo em que eu gostei do fato da Alina ter ficado com o Mali. Dela ter cedido esse poder dela. Dela voltar a ser uma pessoa normal. Ter essa vida com o Mali. Ter o orfanato. Daquela coisa. Eu gostei muito disso. Eu gostei muito da maneira como a autora finalizou essa trilogia. Só que ao passo... Eu amei. Essa é a primeira realidade que eu tenho na minha cabeça. A realidade que ela escreveu. A segunda realidade que eu tenho é a Alina simplesmente chutando o balde, virando uma fodona junto com o Darkling e reinando no meio do caos. Porque ele gosta da Alina. Isso a gente consegue ver, sabe? Então, eu queria que a autora tivesse escrito um final alternativo. Em que ela cede e vai com o Darkling e... E eles ficam juntos. Então, assim. Eu tenho esse sentimento muito ambíguo em relação a isso. Eu gostei muito. Como eu falei. Eu gostei muito desse final. Mas eu também queria saber como seria. Se ela tivesse ficado com o Darkling, sabe? Então... Eu gostei muito. Muito, muito, muito dessa trilogia. Gostei de como ela foi finalizada. Gostei do sabor de Alina e Mali nesse livro aqui. Eu gostei muito, sabe? Porque quando ele chegou naquela parte romântica, eu fiquei... Ai, tá bom, Mali. Eu te perdoo. Porque realmente, ele desenvolve muito nesse último livro. Então, eu não fiquei brava por ela ter ficado com ele, sabe? E ao contrário do que as pessoas falam, eu não acho que ele só notou ela depois que ela virou Grisha, sabe? Pra mim, ele estava sempre ali, sabe? Ele sempre notou ela e... Tem várias cenas em que isso é evidenciado, tipo... Quando os gêmeos falam assim pra ela... Não, ele te olha como se você... Como se não cansasse de te ver e tal. E eu entendo a questão do primeiro livro também da Alina se diminuir. Obviamente, porque ela não tinha acesso a todo esse potencial dela. E eu acho que isso diminuía a questão física, a questão mental dela. Então, quando o poder dela, no caso, é parte dela. Então, eu acho que faz sentido ela ter sido dessa maneira nesse primeiro livro. E, em resumo, eu amei a trilogia. E agora, eu quero ver a série na minha mão agora, aqui, ó. Cadê? Então, você que leu essa trilogia, chegou até aqui, guerreiro, guerreira, entendeu? Guerreire. Me conta o que você achou aqui nos comentários. Eu quero muito saber, porque eu preciso conversar com as pessoas a respeito da trilogia. Porque ela é absolutamente tudo. Eu gostei muito, muito, muito dessa trilogia. E eu quero saber o que você achou aqui nos comentários. Tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você chegou aqui até no final, dá um like, se inscreve aqui embaixo, comenta o que você achou. E pode entrar. Cheryl and Bone da Netflix. Tô pronta. Então, é isso, gente. Mil beijos pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.